EXPLOSION GAMES EXPLOSION GAMES Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada! Beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Dash novamente com vocês, molecada. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uns clãs Rue Rue BR. Isso mesmo, uns clãs que tem os nomes muito esquisitos, cara. Muito engraçado até alguns. E o que eu queria mostrar para vocês, tem muito mais. Vamos ver se a gente consegue aí juntar todos esses nomes meio esquisitão aí. Aí eu vou mostrando para vocês, beleza? Já vamos começar aqui com o primeiro. O que eu vou mostrar pelo último não tem como. Vamos aqui Rafael CSI com Pikachu. Tá lá Pokémon na área do Destiny. Vamos para o próximo aqui. Eles Maluf aí com Destino da Mortandrela. Puta merda, velho. Destino da Mortandrela. Vamos para o próximo aqui. Ride Killer 2507 com os Batutinhas. Deixa só os Picorrus que joga lá naquela bodega. Vamos aqui para o próximo. Pé Silva. GM141. Bond da Espinho. Aí o funk, velho. A bonde é o funk, velho. Cê é louco. Mateus Silva 9876. Sem dodói. Sem dodói. Nossa, coitadinho dele, velho. Vamos para o próximo aqui. Wesley. Cadê minha Gala Horn? Cadê a Gala Horn do Wesley? Meu Deus do céu. Vamos aqui para o próximo. Guizão. Destiny Folia. Está aí no ritmo de carnaval. Vamos aqui jogando aqui com o Guizão. 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 Sei lá. Vamos que vamos aqui. Aqui mais um Gugazã ali. Calango Squad, mano. Olha isso, velho. Vamos lá para o Nordeste. Nosso Calango do Gugazã. E vamos para o próximo aqui. O Filipe. O Filipe Destino da Mortandrela também, velho. Ixi, velho. Está aí todo mundo comendo os lanches de pedreiro. Nada a conta, né? Que é gostoso para caramba. É. Vamos que vamos aqui. Uê. O Warbr, mano. Já começa com o E. Como vocês estão vendo. Cangaceiros da Via Láctea. Cangaceiros da Via Láctea. Estamos aí com risca-faca doida aí. E aí estamos aí com os X-Trizer Gamer. Com os B... De Bizonhos. Que é os chifrudos bizonhos. Os chifrudões. Vamos aqui para o próximo. Que é o Igor Souza com amigos do Sexy Prime. É Sexy Prime? Ué. Sexy Prime. Sei lá como que demônio fala isso daí. Mas vamos que vamos aqui para o próximo. Tem ali o Guerra. O Guerra está com o Jack Daniels Black. Sambando de Cachaceiro. Tomador de uísque do caramba. E aqui estava numa livezinha doida. Aqui é o Ezio Furia ali com os mochileiros da galáxia. Isso aí são os mochileiros viajantes da galáxia. Como vocês estão vendo. Vamos aqui para o próximo aqui. Que é ali. De novo o I Ferreira com os Batutinhas. Que são só os pivetinhos pequenininhos. Os bebezinhos aí. O Destiny jogando com 5, 6 anos. Que enche o saco. Só que não. Vamos que vamos aqui. O Chosmano. Pica das galáxias. Meu Deus do céu velho. Os caras só pensam nas picas. Oh meu Deus. Vamos aqui para o próximo. O Pablo Libardi. Tá com a bolacha perversa. Bolacha perversa. Tem um A ali no final. Meio que entonando. Mais do que o normal. Vamos aqui para o Alex. Que é o Sexy Space Guardians. Que são os gogoboys aqui do Dash. Então aqui Sexy Space Guardians. São os gogoboys aí. São os que fazem aí o stripper do Dash. Só que não. Aqui Zueiros do Destino. Que é o Rockstar. Tá aí. Zueiros do Destino. É muita zoeira mesmo. Vamos aqui com o Gabriel 2552. Não cague na parada. Ou não. Cague a parada. Ou na parada. Vamos cagar não. Infelizmente não pode cagar. Beleza Gabriel. Vamos cagar aqui não. Não cague no Crote. Nem em lugar nenhum. Agora que o próximo. Cleiton Chase. Que está aqui com a farofa com ovo. Puta merda. E cada nome que eles colocam nessa bodegueira desse jogo. Farofa com ovo. Ou pão com ovo. Deve ter por aí também. Bom enfim. Esses daqui foram. Que eu tinha aqui. Separado para vocês. Eu vou deixar aí por último. Que é um dos piores nomes. Que eu já vi na minha vida. No Destino. Mas enfim. E aí do mãozinha. Que chama o clã dele. Ele chama Escolas Públicas. Sim. Escolas é o novo boss. Ele colocou Escolas Públicas. Meu Deus do céu. Qualquer coisa. Vocês vão lá. Dá uma curtidinha também. Na página aí dele. Do Facebook. Que é o Dash. Na Depressão. O link vai estar aí na descrição. Para vocês. Dá uma olhadinha. Que o moleque também é firmeza mesmo. Não souber não escolher nome de clã nenhum. Beleza. Se você gostou do vídeo. Dá aquele like. Que ele favoreceu por si. Se inscreva no canal. Molecada. Valeu. Falouzinho. Tchau. Tchau.